E pelo que parece o nosso Teresinossauro acabou eliminando mais um Iguanodonte, infelizmente a gente tá perdendo aqui todos os Iguanodontes, não para uma Scorpius Rex, mas para um Teresinossauro mesmo, infelizmente ele acabou atacando aqui muito territorial mesmo, e olha quem está aqui, o Acrocanthossauro, e pelo que parece a gente já tá tendo uma batalha aqui, o Rudy está atacando uma Scorpius Rex. Olá Rudy! Vamos ficar rapidamente enquanto o nosso Rudy irá, infelizmente, por causa do envenenamento, ele vai caindo, né? Vamos ficar vendo aqui. Bem que o Quetzal poderia atacar a Scorpius, seria irado. É verdade. Saiu correndo ali, já tá com 70%, caraca, muito rápido. E eu tenho uma coisinha aqui pra mostrar pra vocês, só deixa eu encontrar aqui, ah, aqui está, ó. O Scorpius Rex, outro Scorpius, acabou de atacar o Edmontossauro, e eliminou um dos nossos herbívoros aqui do Safari, do Vale Encantado, a gente que já tá com pouco herbívoro. E, para este episódio, eu tenho uma mega surpresa. Eu quero pelo menos eliminar duas Scorpius antes daquele Predador Supremo chegar, porque como eu falei pra vocês, né? Tem mais uma criatura pra chegar aí. Então eu quero, nesse episódio, já eliminar duas Scorpius Rex. Vamos tentar aqui então, e claro, a pedidos de vocês, nós temos o Carnotauro As. E também nós temos um dinossauro que eu escolhi, o Megalossauro. Ele se chamará de Wolf, ou no caso, Lobo Master. Vamos colocar um nomezinho maneiro pra ele. E aqui nós temos o Blindão, ou Blindado 2.0. Também a pedidos de vocês, e eu espero que estes três dinossauros consigam eliminar pelo menos duas Scorpius Rex. Vamos ficar aqui torcendo, né? Já vou iniciar aqui liberando o Mega, beleza. Já irá sair aqui. E, ah, não, galera. O Teri já tá... Nossa, eliminou aqui. Sério, velho. Cheguei aqui, ele deu um tap e eliminou... Eliminou todos os Ganodontes. E olha o Akrus, eu correndo. Caraca, velho. Na moral. E eu sei, galera. E eu sei que a culpa, na verdade, pode ter sido minha mesmo, por ter colocado o Teresinossauro lá no meio de alguns dinossauros. Mas eu não achei que ele seria tão agressivo assim. E eu já sabia que ele seria territorial, mas não tanto assim. Então, de certa forma, ele não é traidor, né? Só que ele é muito agressivo. Agora a gente pega esse Carnotauro e coloca ele perto de uma Scorpius. Vamos ver. Vamos localizar aqui uma Scorpius. Ó, tem uma Scorpius bem aqui, ó. Vou colocar bem pertinho. O bom é que não tem nenhum outro dinossauro aqui em volta. Além, claro, do Bolota, que tá aqui. E alguns voadores. Então, eu acho que é o local perfeito. Tomara que o Carnotauro As consiga atacar ali. E aqui, eu vou pegar o blindado e colocar ele pra esse lado. No pântano. Eu acho que sim. Só tem que localizar aqui uma Scorpius. Ó. Ah, o Carnificina tá aqui, ó. De repente pode atacar ali a Scorpius. Nem preciso colocar aqui nesse local. Dá pra deixar o blindado. Eu vou deixar o blindado aqui no meio. Porque se você for olhar aqui, ó. Tem uma Scorpius na parte de baixo. E uma Scorpius na parte de cima. Eu só não quero que ataque o Carnificina, né. Que já eliminou uma Scorpius. Duas, aliás. Então, pode ser de grande ajuda. Só tenho medo que... Acaba lutando ali com o blindado. E o Rudy tá com 70%. Eu acho que vai sobreviver. É, 40 segundos. 70%. Ele até existiu bem. Caraca, o Rudy é forte. Eita, nossa. E a Scorpius está com 100% já. E aqui pertinho do Rudy e do Tiranossauro. Que não saiu mais desse território. Que é muito bom. Pra você ver até como ele está se comportando. Não tá mais atacando ninguém. Fez muito bem. E olha só aqui, ó. Já vou nomear até antes que eu me esqueça. As. O As já está atacando. Deixou com 62%. A Scorpius. E olha só. O As, claro. Que está aqui com a sua... Eita, nossa. Foi agressivo. Caraca, velho. 88. Eu ia falar agora que o As, que está com a sua pele de 2022. 88%. É, não fez muita coisa. Mas atacou de novo. Deixou com 77. O As está resistindo muito. Sério. E está com 23 a Scorpius. Talvez seja eliminada. Vamos ver. Saiu correndo. Eu falei que a gente iria eliminar algumas Scorpius. Quase, quase eliminou aqui, ó. 25%. Muito bom. Agora só tem que encontrar o blindado. Cadê? Está chegando aqui, ó. Perfeito. Aí agora a gente chega. E já nomei aqui. O blindadinho de blindado 2.0. Aí, ó. Blindado 2.0. Ele que vai tacar o terror aqui no meio. Tomara que, como eu falei, não ataque algum outro carnívoro. Tem que atacar Scorpius. Mas tudo bem. Está ali, ó. Posicionado já. E o Wolf está na parte de cima. Ele está aqui, ó. Beleza. Ele que está cercando já Scorpius. Temos um voador aqui em volta da Scorpius. Pena que esses voadores não atacam, né? Eles têm medo. Mas eles poderiam atacar, de repente, os híbridos. É verdade. A Scorpius acabou de gritar para ele. É, vai ter luta. Está vindo. Caraca, velho. Dá mó medo. Vamos ver. Tá. 100%. Deu ali o ataque. 74. Vamos lá, Wolf. Vamos lá. Você aí, que é uma das estrelas agora, junto com o Killer, que se sacrificou depois de derrotar uma Scorpius. Está com 81. 74. Vamos ver. Está observando ali para dar mais um ataque e deixou. Saiu correndo. Agora as Scorpius estão levando a pior. As duas saíram correndo aqui. Uma que lutou contra o Carno e agora contra... Uh, peraí, peraí, peraí. Será que está machucado esse Scorpius? 55. Tá. Caiu. Caiu, galera. Se foi. Aí, mais uma Scorpius. Agora derrotada pelo Anubis, que a gente colocou também para lutar contra as Scorpius. Aí, eu falei que a gente iria derrotar algumas Scorpius nesse episódio. Pelo menos duas. E uma já foi. O outro aqui está ferido. Ah, não, está envenenado e está com 78% 4 minutos. Mas eu acho que vai resistir. Ó, agora o Carnotauro está aqui na parte... Ih, o problema é o Carnotauro querer lutar agora com os outros dinossauros remanescentes. É por isso que eu não gosto de colocar muito carnívoro, né? Se bem que a gente colocou o Tere e o Tere atacou todos os Iguanodontes. E agora o Tiranossauro está perto do Tere. Pode ser que tenha uma batalha aqui, ó. Vamos ver. Ó, o Rekzinho. Ah, não, está de costa até, ó. Está descansando e o Tere ir lá atrás. Beleza, tranquilo. Mas pode ser que tenha uma batalha. Bom, como eu falei, né? Eu não gosto de colocar carnívoro porque eles tendem a lutar muito. E isso acaba diminuindo o número de herbívoros aqui no Safari. Olha só o Carninho aqui junto com o Acro. Saiu correndo agora? Será que ele está com fome? É, mais ou menos. Mas eu acho que ele vai tomar água. Está indo ali para o Laguinho. É, vai tomar água. Já está com 100% agora. Então provavelmente não irá atacar mais ninguém. A menos que ele queira pegar esse território para ele. Aí teria que expulsar o Anups e o outro Acro aqui embaixo. Deixa eu até ver o território aqui do Carno. É, engloba aqui o Acro. Então é um problema. E temos o Dilo aqui. Mas o Dilo, como ele está sozinho, acredito que ele não irá atacar ninguém. Está dando uns grunhidos aqui. Está meio que se afastando. Ficando isolado. Beleza. O Acro já está aqui para baixo. Olha o território do Acro, velho. Olha o tamanho. Vai lá para cima. Vai lá na Scorpius. Vai aqui no Tene, quase no Rex. Acabou de sair aqui o envenenamento do nosso Mega. Ele já deitou agora para se recuperar mais rapidamente. Está com 66%. 67%. Beleza. E tem um Scorpius lá, ó. Ih, rapaz. Lá está ela vindo. Será que irá atacar o nosso Golf Master? Talvez. O Tiranossauro acabou de tentar pegar um outro habitat. Agora ele está naquele paraíso. Já saiu ali do seu território. Depois que eu elogiei ele. Não, não, não. E o Acro está aqui expulsando o Tere. Porque o Tere já está quase no meio aqui do nosso vale. Ele deitou aqui para comer. Ah, que bonitinho. Está se alimentando ali agora. Vamos ver aqui em cima. Ó, batalha. Vai ter batalha? Vai. Ele está com 76%. E 84%. Ah, eu acho que teve luta de Scorpius contra Scorpius aqui, ó. Ih, rapaz. Está bom para o nosso Wolf. Ele está com 76%, mas a Scorpius está com 83%. E ele dá mais dano que a Scorpius. Vamos ver. Ó, é agora. E a outra está em volta ali, querendo lutar. O bom é que eu acho que as Scorpius lutaram entre si. Aí isso... Se bem que não, né? Acho que não. Eu acho que elas estão com fome. E aí, tipo, estão perdendo vida por isso. Caraca, velho. Não teve batalha aqui. Será que está com fome? É. Olha só, ela está perdendo vida porque está com fome. Eles não estão conseguindo lutar. Ah, perfeito, galera. Sério. Como eles não estão conseguindo batalhar, tipo, eles não estão vencendo mais nenhuma batalha. Eles não estão conseguindo se alimentar. E aí, tipo, agora eles estão falecendo de fome. E opa, batalha. Tiranossauro versus Acro. Tomou aqui a mordida. Ficou com 85%. E aqui está com 68%. 68%. 36%. Caraca. O Acro vai derrotar o Tiranossauro e botou para correr. Fugiu. Ô, louco, velho. Tivemos aqui um corridão, né? Mas eu acho que a gente vai ficando por aqui, galera. A gente não eliminou dois, mas eliminamos um. E agora nós estamos quase conseguindo eliminar os dois. Só pela fome. Porque eles não estão conseguindo caçar mais ninguém. O que é perfeito. Mas, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, valeu a todos. Muito obrigado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu acho que no próximo episódio a gente já consegue eliminar as Scorpius X. Então, comentem aí quais os outros dinossauros que vocês querem ver aqui no Safari. Os dinossauros que vocês decidiram foram muito úteis. Muito obrigado a todos vocês. E ficamos aí para um próximo vídeo. Valeu, até mais e tchau. Fui! Fui!